Tudo isso aqui, essas cinco pessoas que estão aqui no palco, só estão aqui por um simples motivo. O amor pela música. E por consequência, o amor que vocês têm pela música. O amor pela música. O amor pela música. O amor apareceu e se assustou. O amor pela música. 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 é que eu consigo encontrar, beleza?